Falaram pra mim Nessa festa Você me ganha numa cantada boba Minha maior fraqueza é sua voz no ouvido Pra tirar minha roupa Você sabe a brecha, o atalho, o carinho E pra levantar da sua cama é um sacrifício Você me ganha numa cantada boba Minha maior fraqueza é sua voz no ouvido Pra tirar minha roupa Você sabe a brecha, o atalho, o carinho E pra levantar da sua cama é um sacrifício Você me ganha numa cantada boba Falaram pra mim que eu sou seletivo demais Que pra pegar eu tem que ter uma lábia a mais Eu não discordo dessa conversa Eu sou difícil mesmo Mas pra quem não me interessa Quem tem moral comigo não tá nessa festa Você me ganha numa cantada boba Minha maior fraqueza é sua voz no ouvido Pra tirar minha roupa Pra tirar minha roupa É um sacrifício É um sacrifício É um sacrifício Pra tirar minha roupa Pra tirar minha roupa Você sabe a brecha, o atalho, o carinho E pra levantar da sua cama é um sacrifício E pra levantar da sua cama é um sacrifício E pra levantar da sua cama é um sacrifício